Caixas de som da HackAid. Pra quem não sabe, a HackAid é a divisão gamer da Edifier. Essa aqui é a G1500. Com um design bem futurista, tem esse padrão hexagonal que deixa um charme bem legal. Como um bom sistema gamer, tem que ter luzes RGB. Você pode trocar aqui as cores, tá vendo? E mano, não é ofuscante, na verdade é bem de bom gosto. Utilizando o cabo USB, o seu computador vai mandar pra cá tanto a alimentação de energia como também o sinal de som. Mas também é possível ligar outros dispositivos por meio do cabo P2. Além da opção do Bluetooth 5.3. Cada caixinha usa um sistema Bass Reflex, tá aqui o driver e um pequeno duto de ar. A potência máxima que isso aqui gera é de 5 watts RMS. Não pense que é pouco. Você vai ter uma boa impressão sonora, porque essas caixinhas geram um excelente SPL. Outra coisa bacana é essa angulação que a caixa tem apontando o alto-falante um pouco pra cima, direcionando direto para o usuário. Fiz um vídeo completinho de unboxing lá no meu canal do YouTube. Corre lá pra assistir, curte, compartilha e se inscreve. Valeu!